Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, seguindo aí a nossa história, a nossa saga com o cabeça de teia, né? O jogo Marvel Spider-Man, que estreou, foi lançado esse mês, né? Setembro de 2018 e forrou a gameplay de fãs, cara. O jogo é maravilhoso, dispensa qualquer apresentação, vocês já estão acompanhando a série e sabem disso. A história tá bem bacana, se não acompanhou, não faz ideia do que tá rolando, dá uma olhada no card aqui em cima, acompanha, porque tá bem legal. Se é novo no canal, seja muito bem-vindo, deixa o seu like pra dar aquela força e conheça o conteúdo. Gostando, se inscreva. Bora lá! Cara, só falta ele, mano, o negativo. Cara, que loucura. O cara pega o poder dos aliados, velho. Caraca! Velho, eles pegaram o Osborne, mano. E vamos lá. Tenho que dar um jeito nesses demônios antes de seguir o Lee pro laboratório. Hora de dar cabo dos atiradores. Cara, primeira coisa. Sempre que você tiver em uma base, a melhor estratégia, né, é pegar os caras que estão no alto, porque se você for enfrentar os malucos que estão lá no térreo, a galera do alto, obviamente, vão te ver. Então, elimina esses caras, principalmente esses malucos aqui, ó, snipers. Foca neles e depois, sim, você faz a limpa por baixo. Dá pra ir se orientando pelo mapa ali embaixo, vocês estão vendo ali? O minimapa. Ó, temos um maluco ali. Naquele caso, ó, a melhor estratégia é isso aqui, ó. Na minha opinião, né? Vir sorrateiro por baixo e... Flaw. Ó, dá pra pegar os dois. Isso funciona muito, galera. Chama a atenção deles, pelo menos de um, pra dispersar, tá ligado? Aí abre caminho pra você matar o restante. Beleza, eu acho que a galera do alto limpou tudo, então ficou o pessoal aqui do térreo mesmo. Vocês viram, né? Chama a atenção de um, desce e pega o outro. É mais fácil, eu acho melhor atacar esses caras ultimamente. Ó, perigo significa que vocês estão ligados, né? Não dá pra atacar. Então, aquela mesma coisa, ó. Viu? Dispersa o maluco, que fica seguro pra você matar o outro. Seguro, ó lá. Beleza. Cara, na boa, essa mulher, eu não sei qual é a dela ainda, meu. Ela foi contratada pelo prefeito, né? Pelo Norman, pra ajudar aí na causa contra os demônios, mas, mano... Ela tá contra a gente também, porque ela acha que vamos atrapalhar e tal. Então, é alguém que a gente tem que tomar cuidado. Ó, ficaram mais dois ali, tem mais um aqui pra trás. Meteu o louco, liga. Só falta esses mesmo, então tá de boa. Ó, tem um perdido. Ali, ó. Beleza, já era. A ameaça da Sable era séria. Aposto que esses caras não vão me ajudar. Falei, mano, aí, ó. Os caras da Sable. E cá entre nós, esses inimigos, esses personagens da Sable, são os mais chatos, cara. Na boa. Principalmente, os que têm jetpack, tá ligado? Quem joga o game, tá ligado no que eu tô falando. Eles atrapalham bastante. Eu vou tentar não ficar perdendo tempo, não, galera. Caramba. Boa. Boa. Por que você tá preso, o quê? Ok. Tem mais, nego. Boa. 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 Caramba, olha a Sable, hein? Você atacou meus ônibus, destruiu meus equipamentos e custou milhões ao meu cliente. Me dê um motivo pra não te matar agora. Olha, eu não gosto de você, nem você de mim. Mas o Lee tá com o seu cliente nesse prédio agora, ele vai morrer se não fizermos nada. Podemos nos enfrentar, ou enfrentar o Lee. Os dois não dá. Inteligente. E gatinha essa Sable também, não? A gente tá de boa? Me ajude a proteger o Norma. Depois disso, eu não garanto nada. Então tá bom. O Lee tá descontrolado. Contra o outro lado. Proteja o Osmo. Eu falo com eles. Amigos. Tá bom, Lee. Chega de fugir. Isso acaba hoje. Ai, caramba. Mano, os bagulho no chão ali, os... sei lá, plasma, sei lá o que que é esse bagulho. Mas que loucura. O Martin que eu conheço tem que estar em algum lugar. O homem que fez o Festa. Tem que mirar, porque se relar nesses negócios, vocês viram o dano que dá, né? Agora só tem um caminho. Pular? É. Vamos lá. Ai, caramba. Cara, voltamos para aquele cenário bizarro, né? É na mente do Peter, isso. Meus pais morreram por minha causa. Pelo que o Osborn fez comigo. Você é mais do que o seu passado. Não deixe ele te controlar. Eu fiz de tudo para deixar meus pais orgulhosos. Honrar o legado deles. Então, cara, para com isso. Mas para honrá-los mesmo, a justiça deve ser feita. Não vou te deixar fazer isso, Martin. A dor do Lee. A raiva. Estão alimentando o poder. Então... A raiva. A raiva. A raiva. A raiva. Essa é a única amostra. Não! Não, Martin! Olha, eu já pedi desculpas. Foi um acidente. Eu só queria te ajudar. Você não achou ninguém. Você só usa. Caraca, mano. Isso não vai trazer seus pais de volta. Por que você insiste em tentar salvar esse lixo humano? Eu quero salvar você, Martin. Não deixe a vingança ganhar. Lute! Caramba! É, galera. Eu acho que agora é pra valer. Deve ser punido. Esse gus já inventou a cidade. Por que é tudo demais? Crosborne merece a justiça de verdade. Isso só vai acontecer se você parar. Eu nunca vou parar. Beleza. É, tem que seguir essa linha. Pega os objetos e joga. Aí, ó. Quase. Cara, não adianta usar nenhum artifício, velho. Nada funciona com ele. Tem que ser isso aqui, mesmo. Beleza. Sai, 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 sai. Caramba, velho. Ele é muito rápido. Aí, tá cansado. Não desiste, Martin. Você pode superar isso. Não! O Osborne deve sofrer! Que que é isso, mano? Caraca! Caraca! Mano, quem falou em apelação? Que isso, mano? É um demônio mesmo. Ah, vá que ele assumou na alma, né? Caramba, velho. Caramba, tem que focar nele, mano. Essas almas esquisitas aqui atrapalham, mas tem que focar nele. Ai... 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 Ah... Mano, que isso? Ah... Ah... Beleza Você e o Osborne, vamos Tudo isso vai acabar logo Mano, tomei Ai, caramba Agora os demoninhos ali As almas, né, tão de espada, mano Aí, tá, pega Sai, 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 sai Não adianta, meu Te pega E cada vez que o demônio toca o chão Sumona esses bichos Esses demoninhos Não, não tem mais nenhum objeto Ali, ali, ali Beleza Minha determinação é mais forte Ah, o segredo aqui Cara, tem muito nego, velho Sai Vai, 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 vai Beleza Não funciona no Lee Mas funciona nos outros Pelo menos Ai, vai lá, vai lá, vai lá Aí Beleza, mano Cara, que louco Osborne Tem que pagar Eu sei Mas assim é errado, Martin Tá, pega Até parece que não ia vim, né Inútil Meu Deus Aí, mano Caramba Não adianta, velho Doutor Octopse é foda Puxa é muito foda Oto Oto Essa sua expressão Você nem imagina Como é satisfatória Pronto pro ato final? Maluco Olha a situação, velho Regaçou Ei Cadê o Oto? Sumiu Não se preocupe com ele agora Ele precisa de um hospital Não Hospital não Festa Preciso falar com o médico-chefe Não tem médico aqui Quem cuida daqui? Eu, em geral Tá bom Já faz um tempo, mas eu vou me esforçar Preciso De máscaras, luvas, qualquer coisa esteja Beleza Obrigado Me agradeça, ficando vivo Meu Deus Eu, em geral Eu, em geral Dessa vez a dona aranha caiu pela parede mesmo, caramba Que regaço Disseram que pode ser a qualquer momento Onde você vai? Eu tenho que achar o horto, ele tá com a tesoura Eu não sei se consigo vencer Talvez não Talvez o Spider-Man precise da ajuda do Peter O que? O Peter ajudou a construir os braços, lembra? Se alguém pode achar uma fraqueza, é ele Pega ela, Stigrão Cara, que emocionante, velho Ixi, aranha aí, quer ver com ela? Ah, mano Tá aí, ó Vocês estão ligados, quem é esse cara, né? Tá aí o porquê, ó Velho, que louco, que louco Cara, que da hora Pra quem acompanha a saga do Spider-Man, tá muito ligado Quem é o Miles, né? E já dá pra saber que num próximo jogo aí Possivelmente teremos dois Homem-Aranha, cara Que massa Bom, pessoal, é isso aí Vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje Foi bem tenso cá entre nós, né não? Se gostaram, deixa aí o seu like pra dar aquela força Compartilha com os amigos também, tá? E se não é inscrito, como eu falei Conheça o conteúdo Gostando, se inscreva Vale a pena lembrar também Que estamos com um grupo de WhatsApp lá no canal Onde você pode interagir conosco Falar sobre games, né? E assuntos diversos Relacionados ao mundo geek Fica à vontade pra se juntar a nós O link tá aqui na descrição Vai lá, valeu? Pessoal, o cerco tá fechando Logo o nosso próximo vídeo Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até a próxima Valeu! Cara, eu tenho que mudar meu número Preciso sair de Nova York Os eventos recentes Me fizeram pensar Você salvar o Osborne Mesmo que ele te odeie Isso me afetou Eu devo voltar pra casa Refletir sobre a vida que escolhi Poxa Acho que vou sentir falta de você E dos seus assassinos Infelizmente, os meus agentes vão ficar Embora eu questione o nosso trabalho Eles não E o Osborne continua pagando Eu sinto muito Tava muito bom pra ser verdade De fato Eu vou sentir falta de você E das suas piadinhas, Spider-Man Até nos encontrarmos novamente Que mulher estranha e violenta E das suas piadinhas, Spider-Man 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 E das suas piadinhas, Spider-Man